A Rocha Mamãe Eта O som para, batido em yesce a rua A menina não para de, de, de 100 A menina não para não! Senta, 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 senta E a menina não para de Senta, 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 senta A men penna não para não! Vem quem vem! Continue eu ao chato apesadão Eu não duvido dela descer, eu não duvido dela quicar Eu não duvido dela mexer, empinar e rebolar Eu não duvido dela descer, eu não duvido dela quicar Eu não duvido dela mexer, empinar e rebolar Ela trava, segura, ela prende, ela puxa, ela tem o direito de ser De ser, de ser, ela tem o direito de Senta, 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 senta Todo mundo vai, senta, 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 senta A vida não para não O senta, 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 senta Ela senta, 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 senta A galeiga não para de O de 100 O de 100 O de 100 Ela tem o direito de sentar Olha meu parceiro tocha O pipoco dos paredões Tamo junto hein Todo mundo tá ligado até Sauda a nós Na batida do jeito Eu não duvido dela descer Eu não duvido dela quicar Eu não duvido dela mexer Empinar e rebolar Eu não duvido dela descer Eu não duvido dela quicar Eu não duvido dela mexer Empinar e rebolar Ela trava, segura, ela prende, ela puxa Ela tem o direito de sentar De sentar, de sentar Ela tem o direito de Senta, 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 senta Todo mundo vai Senta, 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 senta A galeiga não para não Senta, 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 senta Ela senta, 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 senta A Galega não para de A Galega não para de